Outra vez meu coração de procura Outra vez a solidão e tortura E eu aqui com essa saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Traz minha vontade Vem me dar prazer Segura Segura Ô saudade bandida Estúdio do nosso amigo Eduardo Santa Teresinha Santa Teresinha Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Oh, mundo